Listei mais 10 bilionários que sustentam a Fórmula 1, é tanta grana, mais tanta grana que é necessário duas listas, por isso essa é a segunda. E dessa vez o papai stroll está na lista, mas você pode ficar surpreendido em saber o porquê ele não está no top 5. E olha que ele é brabo da grana, hein? Número 10, Sheikh Mohammed bin Iza Al Khalifa, 1.4 bilhões. Al Khalifa do Bahrein foi nomeado conselheiro político e econômico da corte do príncipe herdeiro em 2012. Ele atuou como diretor executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein de 2005 a 2012, e foi responsável por garantir o crescimento contínuo e o estímulo da economia do Bahrein. Baita país caro, viu? O piloto caro já teve por lá. Bom, sua fortuna avaliada em 1.4 bilhões de dólares vem principalmente do fundo de investimentos soberano Mun Talacate, o qual é o diretor não executivo, e foi a partir do fundo que iniciou seu envolvimento com a Fórmula 1. Em 2007 o fundo fez investimentos no grupo McLaren, passando a deter 30% das ações do grupo. Após alguns anos eles aumentaram sua participação para 60%, e o Al Khalifa em 2017 tornou-se presidente do grupo, ficando no cargo até 2020. Sua principal contribuição na McLaren foi ter segurado as pontas da empresa durante a pandemia. E é claro que é de se imaginar sendo alguém tão representativo no Bahrein que ele teria alguma influência para a realização do GP lá, né? Isso mesmo, o Al Khalifa é o grande responsável pelo lobby do GP, garantindo a pressão financeira sobre os circuitos aí tradicionais. Inclusive o assunto bilionários da Fórmula 1, ó, tava rolando aqui com o pessoal do Cambly na minha aula coletiva, na minha aula em grupo com eles, e se liga na resposta do pessoal sobre esses caras cheios do dinheiro. Do you guys know who are these kind of billionaires who sponsor teams or who pay for the drivers to be on Fórmula 1? Bom, em 2023 já começou, e se a sua meta é ficar fluente no inglês, é ficar brabo nessa língua, se liga que o Cambly tá aqui pra te ajudar, te dando uma super promoção de 50% off. O Cambly te oferece aulas em grupo e aulas com professores nativos, meus queridos. Sim, os caras falam inglês como primeira língua, e isso pra mim, piloto cara, é um grande diferencial. E os planos começam a partir de 74 por mês, então não perca tempo, promoção é válida ali até o dia 26. E ó, entra aí pelo nosso link pra gente saber que você veio do nosso canal aí, é fio na mochila. Número 9, John Elkan, 2 bilhões. Elkan é da família Agnelli, fundadora e principal acionista da Fiat. Sua fortuna está avaliada em 2 bilhões de dólares e ocupa a posição de 1.480 no ranking dos mais ricos do mundo, na data em que essa pesquisa foi feita. Atualmente é o chairman e CEO da Exxor, holding que detém a Ferrari, Fiat, o time de futebol da Juventus, o jornal The Economist e mais marcas. Esse é brabo, hein? Ele foi responsável por nomear Binotto, chefe da equipe da Ferrari, pela saída de Sebastian Vettel naquela época. Será que ele se arrependeu dessas decisões? Fica a pergunta, e também qual será que foi o papel dele agora na saída do Harry Potter italiano, hein? Bom, um fato interessante é que na sua rotina pessoal ele é mais interessado em corridas de yates. Inclusive, Elkan participou de várias corridas transoceânicas com yates de corridas feitas pela Maserati. Olha as corridas que os caras participam, que doideira. Número 8, Silas Cho, 2.7 bilhões. A gente sempre ouve falar do papai Stroll, mas a realidade é que a maioria dos seus negócios de sucesso tiveram um grande parceiro. O nome dele é Silas Cho, magnata de Hong Kong. Ele e Stroll investiram em várias empresas de moda e as venderam depois com lucros astronômicos. Em seu envolvimento na Fórmula 1 se deu por essa parceria. O time da Aston Martin é basicamente tocado pela empresa AMRGP, o qual tem ambos os diretores. Ele também fazia parte do consórcio que comprou a Force India, lembra? Sua fortuna está avaliada em 2.7 bilhões de dólares, mas assim como a maioria, ele já vem de uma família rica. Seu pai é fundador da South Ocean Knitter, uma das maiores exportadoras de malhas da Ásia. Número 7, ele, Papai Lawrence Stroll, 2.9. Chegou a hora de Stroll na lista, hein? Tem que respeitar. Quem não quer um pai desse? A gente sabe que papai Stroll é brabo, mas nem chegou no top 5 da lista. Se assim ele já causa, imagina no top 3. Enfim. Pois bem, ele fez sua fortuna avaliada em 2.8 bilhões de dólares, vendendo suas ações na Tommy Hellfinger e da Michael Kors. E foi responsável por conduzir com sucesso o IPO dessa última em 2011, ao lado do Tchou que falamos agora há pouco. Verdade seja dita, ele seguiu os passos do pai, Liu Strulovic. O homem que trouxe a Ralph Lauren e a Pierre Cardin para o Canadá. O nome Stroll é a abreviação de Strulovic. Sabia dessa? Caraca, a roteirista cavou fundo, hein? Ele é o típico bilionário que não liga de esbanjar e viver de formas que o seu dinheiro pode proporcionar. Manda buscar até carne no seu jato particular e por aí vai. Além dessas maluquices diárias, ele curte brinquedinhos bem caros como yachts. Ele tem um super yacht de 96 metros, 200 milhões, que nomes como Michael Douglas e Catarina Zeta-Jones já foram vistos descansando. E também tem uma coleção de Ferraris vintage que inclui um dos carros mais caros do mundo. Uma Ferrari 250 GTO no valor de 7 milhões. Ou 70 milhões, eu não sei agora, hein? Bom, já falamos dela aqui, se você perdeu esse vídeo, tá vacilando. Ah, e uma curiosidade que talvez você não saiba, ele é casado com uma brasileira, a designer Raquel Diniz, quem casou em 2020. Stroll se envolveu pela primeira vez na Fórmula 1 nos anos 90, quando considerou comprar a equipe Lotus. Mas só em 2017 ele pagou pelo assento de seu filho Lance, na equipe Williams, Fórmula 1. Com um extenso programa de testes privados, com a conta chegando a 80 milhões. E aí veio Force India, depois Racing Point e agora Aston Martin. Stroll planeja ter Aston Martin brigando por títulos até 2026. Para isso, está construindo em Silverstone uma fábrica que deve se tornar a plataforma de lançamentos para suas ambições. O que se vê no paddock é que ele é um cara muito bem conectado e influente. E já teve até boatos que ele estaria interessado em comprar o esporte da Liberty Media. Será? E nem assim o Lance seria campeão, hein? Número 6. John De Joria, 2.9 bilhões. O próximo da lista é esse americano que tem uma história de vida inspiradora. Diferentemente de grande parte dessa lista, não nasceu rico. Durante sua infância, vendeu vasos de flores, jornais e cartões de Natal. Tudo isso para ajudar na renda da sua família. Na sua vida adulta, teve diversos empregos, como vendedor, faxineiro, frentista e trabalhou no setor de cosméticos, acumulando conhecimento para sua pequena empresa. Ficou sem ter onde morar por duas ocasiões quando teve que dormir no seu carro. O piloto caro simpatiza com isso, hein? Atualmente, sua fortuna é avaliada em 2.9 bilhões de dólares e ocupa a posição 988 no ranking dos mais ricos. O sucesso se deu conta de um investimento de 700 dólares, valor que ele pagou, e o amigo Paul Mitchell para criar a John Paul Mitchell Systems, em 1980. Já em 89, ele fundou sozinho a fabricante de tequila Patron. Foi vendida para a Bacardin em 2018. Sua história foi contada no documentário Good Fortune. Tá legal essa história, mas o que ele tem a ver com a Fórmula 1? Seu envolvimento com a Fórmula 1 começou com seu investimento no GP do Texas. De Jora explica. Minha esposa, Eloise, e eu participamos do nosso primeiro grande prêmio de Fórmula 1 em 95. Estávamos em Mônaco, e o Michael Schumacher venceu aquele ano. Nunca esquecerei essa experiência. Sou apaixonado pela Fórmula 1 desde então. Quando vi a oportunidade de trazer a Fórmula 1 para o Texas, mal pude esperar para me envolver. De Jora garantiu que o Circuito das Américas fosse construído com critérios de sustentabilidade. Depois disso, ele ainda se envolveu com a Williams em 2019, a partir do patrocínio de sua empresa Rookie, o qual também é cofundador. Nesse caso, a parceria não foi de muito sucesso. Com o Latif lá, nunca que daria certo, né? E o acordo que era para durar 5 anos acabou com um pouco mais de 1 ano, após a Rookie não pagar o acordado. Claro que isso foi parar na justiça e a Williams teve a decisão favorável a sua parte. Número 5, Pierro Ferrari, 4.9 bilhões. O nosso top 5 já é auto-explicativo, né? Ele nada mais, nada menos, filho do cara que fundou a Ferrari, o Enzo Ferrari, o brabo supremo. Sua fortuna avaliada em 4.9 bilhões de dólares vem do negócio da família e atualmente ele ocupa a posição 561 dos mais ricos. Ele começou seu envolvimento com a empresa da família a princípio como tradutor de inglês do seu pai em 1961. Desde 1988, ele ocupa o posto de vice-chairman e diretor não-executivo da Ferrari. Ele também é chairman da HP Coxa, empresa que fornece soluções de engenharia e tecnologia para empresas como Bridgestone, Audi, Lamborghini, Ducati, Baserati, Harley Davidson e a própria Ferrari, entre outros. É também membro do board e vice-presidente da Ferretti Group, que fabrica iates de luxo. Ele é o dono do circuito de Mugello, na Toscana, que recebeu o GP de Fórmula 1 de 2020, que coincidentemente foi o de número 1000 da Ferrari. Assim como um típico bilionário tem vários brinquedos de luxo, como um jato particular, helicóptero e um super-yate de 163 pés. Aliás, é da turma dessa lista que adora a barca. Vieiro se envolveu diretamente na Fórmula 1 pela primeira vez em 1974, quando trabalhou como co-organizador e fez história em 2013, lá no GP da China, quando se tornou o primeiro membro da família Ferrari a ficar no pó de coletar o troféu de construtores. É claro que o nome dele simplesmente já abre muitas portas na Fórmula 1, mas como influência direta na equipe e no esporte, atualmente o Elkan, que citamos acima, exerce uma maior pressão que ele. Em quarto lugar, a gente tem o empresário americano, Tony Ressler. Sua fortuna avaliada em 6 bi vem principalmente de seus dois fundos de investimento, Apollo e Ares, que ele foi co-fundador. Ele gosta de investir no mercado de esportes e coleciona investimentos no basquetebol, futebol e é inclusive dono do time da NBA Atlanta Hawks. Nada mal, né? Seu envolvimento com a Fórmula 1 veio a partir de seu investimento na McLaren. Ele adquiriu 15% das ações em 2020 e até o final desse ano sua participação estará em 33%. O cara sabe dos investimentos. De olho no crescimento do esporte, será que vem mais influência por aí? Número 3, Stephen Ross, 11.6 bilhões. Nosso terceiro lugar é Stephen Ross, fundador, presidente e acionista majoritário da The Related Companies, uma empresa de desenvolvimento imobiliário, uma das maiores do seu setor. Stephen Ross também é conhecido por suas atividades ligadas à filantropia e por ser dono da equipe de futebol americana Miami Dolph, com uma fortuna estimada em 11.6 bilhões de dólares. Ele ocupa a posição 155 dos mais ricos. Não dá pra imaginar tanto dinheiro assim, né? É maior do que o PIB de muitos países e nem chega perto ainda do nosso Top 1. Seu envolvimento com a Fórmula 1 começou em 2016, quando ele entrou na disputa para comprar a Fórmula 1 da CVC Capital, mas acabou perdendo pra Liberty Mid. Apesar dessa derrota, ele foi responsável por levar a Fórmula 1 pra Miami. Você gostando aí, ou não? Bom, ele persuadiu as autoridades locais sobre os benefícios que a corrida traria para a cidade, criando empresas, estimulando o turismo e um impacto estimado em 400 milhões de dólares a cada ano para a cidade. O curioso é que o GP é realizado ao redor do estádio Hard Rock, que ele é proprietário. O cara foi estratégico e cirúrgico. Bravo! O vice-campeão da nossa lista tem uma fortuna de 26,4 bilhões de dólares. Dá pra acreditar? Ele é Charlin, tailandês filho do co-fundador da Red Bull, Chaleo Yovidhia, que faleceu em 2012. Ele sempre esteve envolvido com o negócio da família e, após a morte de seu pai, assumiu de vez a direção dos negócios. Apesar disso, sempre ficou feliz em sentar no banco de trás e deixar Mateschitz tomar as decisões da Red Bull. Relacionamento esse que ficou abalado em 2020, quando Alexander Albon, piloto tailandês e queridinho de Charlin, saiu da Red Bull por decisão final de Mateschitz. E com a morte de Mateschitz esse ano de 2022, Chaleo passou a ser a pessoa mais importante na equipe. Dá pra imaginar sua influência na Fórmula 1, né? Bom, a família Yovidhia coleciona algumas polêmicas também. Achou que não ia ter uma polêmicasinha nesse vídeo, né? Bom, a primeira que podemos citar envolve seu filho, Voru Yuth, que matou um policial em Bangkok quando tinha 27 anos. Em setembro de 2012, ele dirigiu sua Ferrari preta a mais de 100 milhas por hora quando atingiu o Yixian Klan Praserte, arrastando seu corpo por cerca de 100 metros e recusando a prestar socorro. Voru Yuth nunca foi punido e, mesmo após 10 anos, o caso ainda gera revolta na Tailândia, pois passou a representar um dos exemplos mais explícitos da impunidade que as elites desfrutam no país. Lamentável. Além disso, Charlene e sua esposa foram citados no Panama Papers por conta de suas propriedades multimilionárias em Londres. Panama Papers foi a investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ, sigla em inglês, sobre a indústria de empresas offshore. Esse tipo de empresa pode ser usada para esconder dinheiro e dificultar o rastreamento de seus verdadeiros donos. Um bando de danadinha, né? Número 1, Serlen Blavatnik. Top 1 do nosso vídeo tem simplesmente uma fortuna avaliada em 35,5 bilhões de dólares. Quantas gerações viveriam com essa grana, hein? O nome dele é Serlen Blavatnik e ele é uma das figuras mais misteriosas do negócio esportivo internacional. Com nacionalidade americana e britânica, ele nasceu na República Soviética da Ucrânia e fez sua fortuna com a privatização dos ativos da União Soviética, caso alumínio. Em 2013, vendeu sua participação na empresa petrolífera russa TNKBP por 7 bilhões de dólares. Hoje, seus investimentos vêm por meio de um grupo Axis Industries e ele investe em vários setores, para dar um panorama das mais conhecidas como o grupo DAZN, Warner Music e Deezer. As diversas participações da empresa de Blavatnik não são claras e sua proximidade com os oligarcas russos é o foco de seus críticos. Ele costuma tentar diluir essa reputação com filantropia. Tá metendo louco, né? Em 2017, ele recebeu um título de Cavaleiro Sir por serviços de filantropia. Estima-se que ele já doou por meio de sua fundação mais de 1 bi de dólares, principalmente para universidades, incluindo Oxford, Stanford e Harvard. Ele também gosta de brinquedos muito caros, exemplos, o Super Yacht Odessa 80 de 242 milhões, e não menos que 11 jatos particulares, incluindo um Boeing 4 de 150 milhões de dólares. Seu envolvimento com a Fórmula 1 vem por meio da DAZN, ele lançou um canal em espanhol da Fórmula 1 e tem os direitos de transmissão na Espanha e Andorra, e conta com o veterano Antônio Lobato e o ex-piloto de Fórmula 1, Pedro De La Rosa, encabeçando ali a cobertura. A DAZN também transmite as corridas no Japão e começou a partir daí seu patrocínio na escuderia Alfa Tauri, trazendo assim o Tsunoda como embaixador de sua marca no Japão. A empresa DAZN, que faz a cobertura do boxe na Fórmula 1 também. Em 2021, fechou um acordo recorde de 9 dígitos com o Eddie Hearn, deixando a Sky Sports de fora, o que era responsável anteriormente por essa cobertura. Vale lembrar que ela já está cobrindo vários esportes do automobilismo, entre elas Indy, Fórmulas, Extreme E, o Rally Dakar e o World Endurance, a série de carros de turismo do mundo. A DAZN e o bilionário por trás dela são bem ambiciosos, será que podemos esperar mais envolvimentos dela com a Fórmula 1? Será que a Sky Sports está com seus dias contados na Fórmula 1? Sei não, hein? Vamos esperar os próximos capítulos, mas Cacife e o cara tem pra competir. E isso são só os 10 que estão atrás de outros 10 nessa lista de bilionários na Fórmula 1. Se liga que a parte 1 está começando em 5 segundos.